e o seu grave está fraco e você não sabe o que é vamos passar cinco dicas para você você que está com escolha de grave fraco do seu som não está com rendimento certo nesse vídeo vou tentar ajudar você a resolver isso né vai ser um vídeo bem explicado tenho certeza que vai ajudar você a sua carreira de automotivo e antes de começar o vídeo tá rolando um sorteio viu gente tá rolando um sorteio peraí peraí você quer ganhar 200 reais então no link aqui da descrição nos comentários tem um link você se inscreve no meu outro canal e a partir do momento que você está inscrito no outro canal você está participando de um sorteio de 200 reais dia 25 de abril faço o sorteio de 200 reais é só você escrever no meu outro canal todos os participantes todas as pessoas inscritas no canal está correndo a 200 reais então ajuda aí você que gosta aqui do canal se inscreva lá no canal para gente chegar a meta de mil inscritos então o recado tá dado todos os participantes do vídeos do outro canal está concorrendo a 200 reais não se esqueça link aqui na descrição em então não pegue a oportunidade aqui no link da descrição se inscreva no outro canal aí você concorrerá automaticamente ao sorteio vai ser dia 25 de abril certo é cada outra dado e também se inscreva aqui no canal se aqui embaixo tiver vermelho se você gosta de dicas de automotivo tenho certeza que vai ajudar você todos os dias tem vídeo então vamos lá cinco dicas para você que tem um grave fraco e a primeira dica que eu trago para vocês é impedância né e hoje vamos mostrar uma tabela aqui tem muita gente que tem dúvidas sobre impedância né nesse vídeo vai ser completo mostrando sobre pedras a primeira viu tem mais dicas aí né só em pedra senão então vamos lá para a primeira de essa tabela aqui quem construiu ela foi nosso amigo Henrique da dicas exatas né tem que dar todo o crédito nosso amigo dicas exatas se você não é inscrito no canal dele cada um muito top nosso é nosso amigo aí parceiro do YouTube então vamos lá no caso gente ligação paralela com você quando eu ligou menos e menos e menos igual está aqui nessa foto aqui e o mais com mais com mais né você e ligação em série ao contrário né você liga o menos com mais do outro aqui ver que está aqui eu sempre me perdo toda vez que eu vou é passar por pessoal pessoal me perguntou no PV eu sempre me esqueço disso então está aqui é tem muita gente me perguntar aí como estão de pedras que eu não entendo nada eu fui a gente entendeu o tempo disso não tem que dança eu não sabia quase de nada então tem muita gente que usa um grave né quatro homens né vai comprar um só um grave para fazer uma caixa bob aí me perguntar aí lá qual módulo devo usar depende para depender da potência do seu módulo sobre a impedância né porque a impedância sempre tem que bater e outra dica que eu dou para vocês aí nunca usem o seu módulo como impedância maior do que o alto-falante o exemplo só um exemplo não é a coisa certa mas se você usa um módulo um módulo de quatro homens e liga um alto-falante de dois homens não pode viu senão o seu módulo vai fritar ele vai querer dar mais potência esse grave e assim acontece muita coisa ruim viu deixando bem claro sempre use os alto-falantes com a impedância maior do que o módulo deixando bem claro vídeo bem interessante e tem muita gente me perguntar um grave qual módulo devo usar depende né se você vai usar um alto-falante 3k3 né 1600 rms bote o módulo aí de 3.000 a 4 homens né pode ser um tarantos ou md 3.000 ou um stress ou qualquer módulo aí que seja quatro homens a 3.000 rms né que fica o dobro ali fica top aí tem muita gente me perguntou usar dois alto-falantes o exemplo tornado bota logo de 5.000 né aí pedância bate eu vou botar aqui para vocês ó o módulo são quatro homens dois alto-falantes de quatro homens nessa tabela que é top ela disse tudo certinho e bate aqui quatro mais quatro dois alto-falantes né você ligando em paralelo né que é mais por mais por mais você tem que botar um módulo de dois homens né e aí lá se eu usar três graves né de quatro homens aí pedância bate como então vamos botar aqui simular que o outro grave que vai dar 1.30 1.333 no caso você tem usar um módulo de dois dois homens né ainda casa bem impedância aí ficou menor um pouquinho mais muita gente usa essa configuração e se eu fosse usar quatro graves eu usaria um de 8.000 aí né tem gente que usa até de 5.000 tem gente que usa até de 13.000 né o pessoal tá botando muito raivolt né mas tudo é regulagem entendeu e sobre cornetas né cornetas que nunca bate a impedância né por exemplo se eu for usar quatro cornetas quatro cornetas vou botar aqui é se o geralmente as cornetas são de oito homens e os médios né botar simular aqui oito quatro cornetas quatro cornetas no caso né a impedância base para dois né se você vai usar quatro cornetas do seu sistema você tem que usar aí um módulo de dois homens viu gente a impedância sempre tem que bater porque senão você perde rendimento tem uma vez que eu botei dois médios ou botei dois médios e um módulo de dois homens e tem que ser de quatro homens né se você for fazer uma caixa bob e botar dois médios a impedância tem que ser um modo de quatro homens para casa bem entregar tudo né e se você botar de dois homens quando eu fiz aí dá só sessenta por cento ou cinquenta por cento do módulo então fica clipando meu modo tava clipando demais por conta da impedância não bater vai lá e se eu usar quatro médios se eu usar três médios é tremendo que faz 2.6 né caso aí pessoal usa muito modo de dois homens né fica mais perto de dois homens do que quatro homens esse negócio de impedância é complicado né gente mas a impedância tem que bater em série é geralmente é o pessoal usa pouco né alto-falantes em série mas tem jeito aí é geralmente pessoal usa com bobina dupla né aí liga faz essa ligação em série em outro vídeo eu tenho fazer para vocês aí isso é usar quatro alto-falantes aí deixa eu botar aqui quatro alto-falantes se eu usar quatro alto-falantes no meu sistema eu tenho que ter um modo aí de um ônibus viu para casar certo com quatro alto-falantes né pessoal faz muita som aí no futuro pretendo fazer com quatro alto-falantes os ali subwoofer quero ver o som que tá pipocando papai essa primeira dica aqui é falando sobre impedanças e mostrando para vocês aqui a impedância que bate né tudo eu fiz essa ligação em paralelo entenderam um pouco de impedância tudo tem que bater impedância por isso que eu trago esse vídeo aqui para vocês para mostrar sobre impedância tem que bater se não bater fica perdendo ou vai dar fogo no seu vídeo pessoal porque 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 idiota porque idiota mas o exemplo mais hoje mesmo o pessoal tava me perguntando vai lá eu vou usar um modo aí de dois homens né e o meu médio é de oito homens vai perder nunca a verdade é se fosse um médio de quatro homens não perdia tanto mas de oito já usei pede muito cara só se o seu modo um pouco maior né mas geralmente sempre vai mandar metade e se for 600 rms você usar de quatro homens vai perder um bocado mas tudo é regulagem tudo é regulagem e tem outra coisa que faz clipar o seu som né falando aqui em grave pouco tem que tem a ver com o modo clipando clipando não pode ver se a luzinha vermelha estiver apitando de vez em quando isso não é bom muita gente que deixa um árvore de natal aí no modo aí não pode não pode não porque ali já está mandando distorção se seu modo está clipando tem mais dicas aqui também sobre o clipável e uma coisa sobre modo clipando é o corte muito alto entendeu você porta ali um exemplo de 50 aí tem gente que bota 200 é 600 né para se não tiver médio né que vai um pouco mais de voz então às vezes o modo começa a clipar mais cedo né pessoal que não usa médio quando usa médio já é bom botar outro modo para os médios né sempre eu gosto de falar pessoal bota três módulos fica tudo divididozinho a não ficar que eles são repensado né não tem uma vez quando o baile bate o grave e quando é só o modo né ele fica roubando parece que a potência do outro que aquela coisa vai estranho se seu sistema for um pouco maior é bom botar três módulos e tem a ver com o corte também né um corte que médio é regra viu gente deixando bem claro mas um corte que a gente usa aqui nordeste é de 55 né para o grave que a gente usa médio e 55 a 180 170 mais ou menos aí é raro a gente usar 200 suporte mas tem gente usa para pegar um pouco da voz ali 250 300 né se você quer uma lapadinha de médio o corte você dá um ganho ali é no 315 viu gente pode ali no tá uma metade no 315 viu ali é que pega mesmo a lapadinha do médio top pessoal que faz programas aí né como vai botar médios alterados faz nessa frequência 315 Deus me defender aí é muito cuidado com o corte alto demais o alto-falante começa a parar um pouco mais né porque ele tem que ficar se movendo bem né de boa mas quando você aumenta mais gosta ele começa a ficar parado demais às vezes ajuda às vezes não ajuda né vai testando aí no seu som mas corte alto demais pode fazer equipar o seu módulo outra dica que tava para vocês aqui que eu não posso deixar de falar é sobre alimentação também né se seu modo está clipando o seu só não está rendendo bote alimentação se tem uma bateria bote outra coisa para você ver e veja se a bateria está boa viu gente tem que ver se a bateria também tá boa é bom você ter aquele aparelho de cca né apesar que as fontes né a fonte pelo menos da jf ela já vem um medidor de cca eu não aprendi mexer nela não mas ela faz a medição do cca veja se a bateria está boa né a minha mesmo tá com pouco tempo que deu pau ali só em oito e pouco né bateria tá cara hein ou a bateria tá cara ainda bem que eu dividi em 10 pagamentos se você já dividiu uma bateria comenta aí papai eu já dividi no minto pai ninguém bateria cara da beijiga viu aí você me pergunta qual bateria melhor cara tem tanta bateria aí não vai para mais barato quando você ver que é muito barata Cuidado viu gente eu digo para vocês e tem a mais cara não vou dizer que a mais cara mais top mas veja os comentários aí no pessoal que já usa né que faz o automotivo vem as pessoas que tem carro qual elas usam entendeu eu gosto de comprar Moura né Moura é top que ela já vem ali com 13.1 ela vai com o degrau de pouco né as outras bateria vem com já começa com 12.6 a Moura começa com 13.1 eu gosto de comprar Moura né não é querendo dizer a melhor não querendo fazer propaganda que eu não tô recebendo nada com a Moura paguei foi em 10 pagamentos só dizendo uma bateria que eu uso é cara para bexiga viu é cara mas eu gosto dela Deus me defender ai quando o motor te reclipando muito cuidado pode ser o corte alto demais ou a bateria alimentação sepulca viu outra dica que eu tava para vocês também tem muita gente que quer botar um grave e estourando ali mexe no play se você tiver processador não precisa mexer nas configurações do play deixa tudo em flat gente né tem vários vídeos aí na internet no canal também como deixar o seu play em flat pessoal que usa placa MP3 tem também viu tem um suporte lá que você dá para botar em clássico top né rock muito cuidado com isso deixa em flat lá também deixa em flat é muito bom você deixar tudo em flat para fazer regulagens mais porque se você bota fazer uma regulagem ali por exemplo deixar em rock e mexer no seu processador aí fica meio complicado né já que você não tinha processador mas tem muita gente também que não tem dinheiro para comprar um processador e não usa processador aí você pode mexer aí um pouco vai testando né vai testar é sempre bom você deixar o play tudo fletar que muita gente não sabe usar o bass boat né tem as coisas e bass boat também né muito então olha gente não mexe naquele bass burro não mexe você que ali dá um ganho da bexiga no grave subgrave ali mas ali faz mais atrapalhar o som pelo amor de Deus não mexa naquela função bass boat tem um dois botãozinho ali tem um só tem um rapaz ali dá um pau danado no alto-falante e também faz clipar o modo às vezes faz clipar o modo mais cedo bass boat é complicado você mexeu pelo menos mexe no processador se não tiver processador mexa no seu pai ou qualquer play que você esteja e a dica maior que eu trago para vocês se você não souber em mexer com som dá uma estudada gente né tem vários vídeos aqui na internet como mexer em processador processador se você quiser dar uma qualidade no seu som compra um processador acho que foi o dinheiro mais investido bem investido que eu fiz na minha vida no pelo menos do som né foi comprar um processador porque lá você faz os postos tudo certinho e às vezes eu fazer errado ainda dava queima né por isso que é sempre bom estudar você compra um processador veja vários vídeos na internet como mexe no processador porque eu já levei fundo né até nesses dias eu fiz um vídeo falando sobre processador se não souber mexer em processador aí complica viu não deixe ninguém mexer no seu processador que não saiba aí vai lá e mexe queima o seu equipamento muito cuidado com isso tem muita gente que só faz bolinar no seu agora essa aqui foi forte bolinar só faz bolinar no seu som e não sabe merda nenhuma uma vez até eu lembrei agora aqui uma vez meu só tava tocando lá e eu sem querer eu mexi lá no crossover né esse tempo eu não usava nem processador eu mexi lá que era aquele botãozinho de rodar aí o cara não tem que bater o cara queria que batesse o médio junto com o grave né tudo junto de nada para entrar é certo isso aqui não não mas isso aí tem que mexer tem que bater junto com grave o médio não sabendo eu não tinha noção de nada cara nosso nada aí eu liguei para o cara né que mexe meu com o som eles não é só a voz o médio é só para voz não se ele tiver tocando como grave tem alguma coisa errada fica de cair para vocês se seu médio tiver tocando tanto tem coisa errada aí viu muito cuidado com isso ali olha médio é só para usar mais a voz né quando a voz está mexendo ali ou aquela batida do médio médio vai onde eu pedo para vocês por fora disso de grave se tiver mais dicas aí comenta aí se você já sofreu com grave fraco pode comentar que a gente tá aqui para debater o assunto papai então até a próxima